Quem pratica crime de calúnia tem o ânimos, tem a intenção, a vocação delituosa de atingir a honra social da vítima, de diminuir o conceito que a coletividade tem em relação a essa vítima. E para isso ele busca imputar fato específico, delimitado, determinado, mesurável, que a norma penal brasileira considera como crime. Isso é tão importante que eu vou dizer de novo, bem devagarzinho, e depois eu vou traduzir de uma forma mais simples para vocês. Quando você estiver tratando do crime de calúnia, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o que o caluniador quer é atingir a honra social, a honra objetiva da vítima. Lembra do bloco passado? Na calúnia e na difamação, o bem jurídico atingido é a honra social. Na injúria, o bem jurídico atingido é a honra pessoal, subjetiva ou íntima. Logo, o que o caluniador quer é diminuir, é ultrajar, é atacar o valor que a coletividade dá àquele indivíduo que está sendo vítima do crime de calúnia. O que o caluniador quer é promover uma diminuição, uma minoração, um ultraje na valorização que a sociedade tem, a valorização positiva que a sociedade tem em relação à vítima do crime. Ou em bom português, o que o caluniador quer é esculhambar com a vítima, é aloprar com a vítima perante a coletividade.